Um jovem de 20 anos morreu atingido por uma bala perdida durante um baile funk em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A vítima teria se envolvido em uma discussão. Os suspeitos atiraram para o alto e um dos tiros atingiu o rapaz na nuca. Em questão de segundos, o baile funk virou lugar de tensão e Igor Augusto foi baleado na cabeça. Nas redes sociais, há diversos registros do baile funk de Mauá, na Grande São Paulo. Igor era frequentador assíduo dos pancadões que acontecem na cidade. No último, alguns homens armados começaram a disparar para o alto depois de uma briga. A multidão se dispersou e no meio estava o Igor baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital. Ainda não se sabe se ele foi atingido por engano ou se os disparos eram direcionados a ele. Os organizadores do baile utilizaram as redes sociais para comentar o caso. Eles lamentaram a morte de Igor e disseram que não concordam ou compactuam com esse tipo de violência. A família de Igor está bastante abalada e preferiu não gravar entrevista.